Enquanto eu acho normal Estar sozinho, dirigindo por aí Organizando pensamentos Você me acha um tolo Por não saber sobre problemas conjugais Todos os erros do passado E te fazer sofrer Na hora em que você voltar Não quero mais ouvir falar de amor Por onde eu não sei andar É onde eu estou E sem saber se você vem Ainda aguardo um pouco de amor Mas não conte a ninguém Aonde eu estou O vento seco porta A alma e o gelo Que a cidade decorou É tão lindo que sufoca Eu não te trago flores Como alguém Que não tem nada pra dizer Mas que no fundo se importa Em te fazer Sorrir Na hora em que você voltar Não quero mais ouvir falar de amor Por onde eu não sei andar É onde eu estou E sem saber se você vem Ainda aguardo um pouco de amor Mas não conte a ninguém E sem saber se você vem Aonde eu estou Aonde eu estou Ainda aguardo um pouco de amor Por onde eu não sei andar É onde eu estou E sem saber se você vem Ainda aguardo um pouco de amor Mas não conte a ninguém Aonde eu estou Aonde eu estou Aonde eu estou Legenda Adriana Zanotto